Jogar The Texas Chainsaw Massacre no início das gameplays é bem complicadinho, é bem difícil assim denominar, ah essa é a saída da válvula, essa é a saída do porão e tal, mas enfim, sabe o que complica mais isso? É saber que os aleatórios não estão te ajudando em nada, e essa partida é exatamente isso. Bem, eu tô até um pouco apta a dizer que eu tô fugindo bem no mapa Abandonade 1000, mas eu tô com um problema porque os handles não ajudam de jeito nenhum. E eu espero que vocês gostem do vídeo de gameplay de Texas, eu evoluí um pouquinho mais a minha gameplay do que a da última vez, eu tô jogando o D.July aqui, eu vou colocar as perks que eu tô aqui na tela, se eu conseguir printar eu acho que sim. Mas espero que vocês gostem do vídeo assim. Ah! 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 Isto é bom. O que é isso? A lockpick? Ei, o que é isso? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? O que é você aqui? Sonny! Você está aqui! William! Senhor Deus, eu encontrei você! Por favor, precisa de um trabalho bom. Tchau! Tchau! Como vamos sair daqui? Pensar... Pensar... O que é isso? O que é isso? Eu vou narrar essa parte aqui pra vocês Mas eu fiquei vários minutos ali embaixo Porque o Bubba tava aqui em cima Eu acho que ele tava conferindo a válvula Beleza, eu decidi subir agora Eu tô indo direto pra saída da bateria Do carro E, bem, você Tem que passar por aqui, por essa fresta E depois ali tem um portão que você destranca O vovô gritou Quando o vovô grita no Texas você tem que ficar parado E olha esse Sony aqui O Sony se mexeu, cara Pra ele ter ficado parado Ali atrás Pra ele não ser detectado, né? E eu acho que foi isso que me ferrou aqui Mais ou menos Eu acho que não tinha ninguém vindo Nessa hora que eu cheguei aqui E eu decidi O cálculo A porta Mas eu comecei a ouvir assim Um barulhinho no meu ouvido Mas eu pensei que ele tava longe Tava atrás do Sony Que era o Salsicha Mas ele tava vindo Eu tive que cancelar a porta e pular no porém Basicamente foi isso E aí O que estavaしまado? Be quiet. Is there anything I can use? 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 DEFICITAL! Do you want me to kill? Não, tu é cego Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice Você não vai passar Bora, bora do show, porra Não, tu é cego 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 Vou processar todos vocês Você pode ter certeza disso Psicologicamente destruído E tecnicamente não existe